Música Olhando para o futuro, alterações no relatório do calendário, escolha três ferramentas arcanjos. A data de hoje no calendário arcanjo é N0N3A1N6A1A1InfinitoInfinitoC6A6A6A6A6InfinitoInfinitoB1TTInfinito. Há mais informações e a legenda do calendário disponível em arte ingélica e calendar.com. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Gaia está em um ambiente dominante no espírito do fogo, mas isso não vai ficar assim por muito tempo, pois ela mudará muitas vezes ao longo do dia todos os dias. Ela está recalibrando e não está de forma alguma previsível no momento. Isso está coincidindo com os movimentos principais que ocorrem no cosmos e na galáxia. Antes de prosseguirmos mais, não somos uma conspiração, confirmamos essas mensagens para você através dos calafrios do seu corpo, do pássaro que vem na essência e no tempo divinos e nos lugares que vamos na meditação, permitimos que a fonte criadora de expansão infinita seja a força motriz e nada outro. Tivemos que tomar algumas decisões e preciso lembrá-lo de que os próximos dias estão sob nosso controle, não uma ordem mundial e, com certeza, não uma teoria da conspiração. Nós somos a guarda da divindade e nos destacamos nos conceitos mais elevados e mais profundos da vontade divina. Esta não é uma batalha dos tempos modernos, é uma batalha que começou muito antes do início da Terra, mas terminará aqui e agora. Não se diz que o acima exposto reafirma sua crença nas legiões, é dito a você porque você é uma parte direta das legiões. Tenha em mente que somos os melhores dos melhores que já encarnamos neste planeta e os melhores também estão ao nosso lado. Isso é porque você é verdadeiramente precioso aos olhos se a divindade e isso não vai parar em nada para garantir o sucesso da libertação da Terra. Sua família angélica e galática estará ao seu lado e também à sua porta. Dito isto, temos que fazer algumas mudanças. Estaremos relatando mais do que o normal e teremos que manter essas informações concisadas e vasculhar apenas as principais informações mais importantes relacionadas ao que está acontecendo atualmente. Garanto que muito não poderá ser incluído, pois temos que apresentar as informações mais pertinentes disponíveis no momento. O seguinte está ativo até o próximo nascer do Sol de Michael, que também é no mesmo dia em que o portão 444 será aberto. O portão 444 está abrindo em cerca de 4 nascer do Sol, saiba que todos os arcanjos existentes chegarão para essa convenção. Nibiru correu pela Terra a uma velocidade extremamente alta. Não tenho a liberdade de dizer o porquê, mas a última vez que entrou neste cenário de Marduk, houve um evento catastrófico que removeu grande parte da população de dinossauros. Acompanhamos cuidadosamente as posições do Sol e vemos que o ritmo da mudança de polo está ganhando grandes velocidades. A outra variável é que a galáxia está muito entrelaçada com esse movimento e ela também pode seguir o exemplo. Observe que isso se manifestará em alguns dias e não será conectado antes do próximo nascer do Sol de Michael. As atualizações de Super-Heroi serão sincronizadas diretamente com esses eventos. Existem pulsos vindos de uma galáxia desconhecida, dizemos desconhecida porque isso é amor vindo da galáxia de um universo paralelo. O dia arcangélico atingirá a mediana da marca de 36 horas em breve, alterando o momento da manifestação do que estamos acostumados atualmente. Seu osso da mandíbula vibrará e causará algum desconforto, pois as modalidades de comunicação também estão mudando. Magia negra é nula e vazia e a escuridão organizada percebeu que é aqui que eles perdem essa batalha. Está ocorrendo um enorme esforço de propaganda falsa. Procure em seu coração o que é verdade e o que não é. Existem mais agendas do que se pode contar em jogo no momento. Fomos muito sérios quando dissemos que a atividade sísmica aumentaria. Sim, muita coisa está acontecendo nos bastidores, e sim, as pessoas estão se sentindo doentes. Podemos validar as duas declarações. Dito isto, a razão para esta doença misteriosa é múltipla e você deve procurar uma solução de maneira multifacetada, pois esse local e tempo parecem ser aproveitados por vários oportunistas. Há mais de um plano, em andamento no momento, e não devemos nos iludir a acreditar no contrário. Este mundo não é preto e branco e tem todos os tons que você pode imaginar, todos convertendo ao mesmo tempo, neste momento presente. Nós não vimos esse nível de cooperação arcanjo e humana desde os dias dos essênios e, se nada mais, consolamos isso. Ferramentas de hoje As ferramentas de hoje estarão ativas até o próximo post, com exceção das três que você deseja equipar a longo prazo. Para garantir uma proteção adequada, você poderá escolher três ferramentas que não inspiraram para você, desde que você as carregue com um coração puro. Eu sugeriria usar as ferramentas dos arcanjos que você conhece melhor se você decidir fazer essa opção. Lembre-se sempre de que preferimos que você use suas próprias ferramentas e habilidades, mas poderá usar as ferramentas abaixo. Use a legenda abaixo para ajudá-lo a decifrar a melhor maneira de usar as armas listadas. Passivo, igual a nenhuma intenção é necessária para usar ou armar. Ele funcionará por si só quando você aceitar sua presença. Tudo que você precisa fazer é dar permissão e ele funcionará em seu nome. Ativo, igual a intenção necessária para usar. Agressivo, igual a atacar antes que qualquer coisa possa causar algum dano a você, além do espaço e do tempo. Passamos por grandes mudanças e, portanto, as ferramentas baseadas em armas indicadas abaixo podem ser inseridas no solo para gerar downloads. Ativo, passivo e agressivo em qualquer lugar do universo. A equipe Violet Flame mudou para um cenário 9, o que significa que o controle total é alcançado e continuaremos assim conforme a necessidade dite o contrário. Se você ver que a equipe de Chamas Violetas é exatamente a mesma do dia anterior, é porque estamos atualmente envolvidos em uma questão premente. É contra a nossa política geral mudar de posição no meio da batalha, a menos que seja uma necessidade absoluta. A equipe de Chamas Violeta é a seguinte, e não está em nenhuma ordem particular Ativo. A lendária espada do arcanjo Miguel pode lidar com qualquer coisa, pois é completamente onipotente, não há um nível de consciência que possa ser alcançado que isso não possa atravessar. É também uma arma incrível contra eletrônicos e tecnologia, pois pode substituir qualquer circuito. Passivo, ativo e agressivo. O campo radiante do arcanjo Issaque se parece muito com o campo de força de magnetos e reage a qualquer forma de vida com energia amorosa ou com uma explosão transmutacional de vasto poder. Passivo e agressivo. As espadas de abundância do arcanjo Leão são uma espada de ataque passiva e agressiva que possui uma vontade própria própria. Não tente ceder, você só vai atrapalhar, equipar e partir. Passivo e agressivo. O orbe do arcanjo Shepard é uma presença de divindade que permite a qualquer um que você esteja envolvido com um caminho claro para o perdão ou uma audiência direta com uma fonte criadora de expansão infinita sobre o assunto. Esta é uma ferramenta verdadeiramente compassiva da orquestração divina. Ativo. O cajado celestial do arcanjo Zagseguel chove grandes massas de cristal em uma área específica. Ótimo para alvos grandes funciona também no físico e no não físico. Ativo. A equipe de justiça do arcanjo Zagseguel é uma ferramenta que é melhor usada no nível macro e pode ajudar a mover coisas que estão estagnadas. Também pode convocar e manter campos de força para fins de proteção. Por favor, observe que as próximas três ferramentas devem ser usadas em combinação. Eles são enviados para nós para nos ajudar a sustentar nosso corpo físico. Por favor, continue usando esta ferramenta diariamente. Estamos começando a remover os bloqueios de energia em torno da abundância. Se precisar de ajuda para usar as ferramentas abaixo, Visualize barras de ouro usando a varinha do arcanjo Ariel e ateando fogo usando as espadas do arcanjo Nazaragiel e do arcanjo Israfil. Eu digo imaginar ouro porque Gaia controla ouro e dinheiro. Bem, você conhece essa história. Além disso, a Federação Galáctica negocia em ouro e se manifesta nesse método. Também se alinha com seus métodos monetários e com qualquer sistema monetário baseado em divindade. Ativo. A varinha de conforto do arcanjo Ariel ajuda a convocar qualquer necessidade que possa ter. É uma ferramenta maravilhosa e reconfortante quando equipada. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do arcanjo Israfil pode protegê-lo contra todas as coisas direcionadas a você em uma macro ou micro escala. Também pode acelerar o tempo em que algo que você deseja manifestar se concretizará. Ativo, agressivo e passivo longo e curto alcance. A espada flamejante do arcanjo Nazaragiel pode trazer qualquer energia negativa para os joelhos. Ele também tem a capacidade de remover todos e quaisquer obstáculos que estejam no caminho de algo que você deseja manifestar. Atenção, as próximas três ferramentas são modalidades de cura e podem ser enviadas remotamente aos entes queridos. Curto alcance passivo e agressivo. Os radiantes raios de saúde do arcanjo Kalasiel protegem todas as doenças e enfermidades. Também pode ajudar na recuperação de doenças já infligidas. Pode ser enviado para massas terrestres e para seres vivos individuais. Curto e longo alcance passivo e agressivo. A compaixão radiante do arcanjo Teliel envia amor sincero a todos dentro de suas jurisdições. Este é o aspecto nutritivo da cura e é e tem um calor incrível. É melhor produzir isso com um estado de espírito calmo. Ativo. A equipe de cura do arcanjo Rafael é uma força de cura onipotente que trabalha gradual ou intensivamente, dependendo de como você a produz. É considerado o melhor instrumento geral de cura. Atribuições. Temos que fazer alguns ajustes na maneira como trabalhamos. Darei duas tarefas gerais, pois deixaremos uma gravada em uma foto, pois precisamos nos acostumar à comunicação não verbal. Quando sairmos de nossas cavernas, a vocalização será uma cortesia e não uma necessidade. A rede galáctica será muito alta, à medida que as outras formas de conexão se tornarem cada vez menos acessíveis. Um permaneça verdadeiro, conecte-se com Gaia, pergunte a ela o que ela precisa de você no momento. Conecte-se com Cersei, nossa galáxia, e pergunte o mesmo, depois, não verbalmente, conecte coração a coração com o universo e pergunte a mesma coisa energeticamente. Eles o direcionaram para exatamente qual é a sua tarefa em relação a eles no momento atual. Não permita que um dia passe sem fazer isso. 2. Engula Gaia com plasma e luz por uma contagem de 72 segundos. Abaixo está um código de cores antigo que usamos, mas você pode usar qualquer combinação que seja adequada para você. Branco, rosa, azul, claro, ouro, amarelo, verde, vermelho, preto, cobre, bronze, marrom, cercetá, ouro, rosa, prata, laranja, índigo, violeta, platina, diamante, arco-íris. 3. A tarefa 3 é incorporada na foto abaixo. 4. A meditação de hoje é intitulada, um momento significativo com a divindade. Por favor, dedique um momento para se tornar um com sua presença sagrada. 4. A meditação de hoje é intitulada, um momento para se tornar 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 um momento